E aí, gente? Boa noite. Boa noite, boa noite. Como que vocês estão? Eu vou fazer aqui uma live, vou fazer uma live fechada aqui no Instagram também. E aí, gente? Boa noite. Bom, a gente vai falar sobre artigos aqui, eu vou explicar tudo artigos pra vocês. E vou aproveitar e abrir também no Instagram essa live, pra gente conversar um pouquinho e tirar dúvidas lá. E aí, como que vocês estão? De onde que vocês são? Good evening, hello, hello. Deixa eu virar aqui a câmera pra mim no Instagram, pra aparecer lá também. Cabelada, mas tá tudo certo. Descabelada, mas estamos aí. Bom, então o que é artigos e por que eu resolvi falar sobre esse tema aqui? Artigos em inglês, os artigos, eles são palavrinhas que fazem toda a diferença quando você vai criar uma frase. Então, você coloca o meu amigo ou um amigo meu. Isso faz muita diferença. O carro azul ou um carro azul. Então, essas coisas fazem diferença. Oi pra galera aqui no Instagram que tá entrando, tô ao vivo no YouTube. E hoje a live é sobre artigos. Eu tô entrando nesse assunto bem especificamente porque hoje é o primeiro dia do desafio que eu tô fazendo com alunos fechados. Então, se tiver aluno aqui, já aproveita que você vai pegar a explicação. E no desafio de hoje, era pros alunos completarem um texto e marcarem se precisa de um artigo, se precisa de A, se precisa de N, ou se precisa de The, ou não. Não precisa de nada. Então, aqui eu vou explicar pra vocês quando que a gente deve usar cada um deles. Principalmente o A e o N, que confunde pra caramba. Muita gente tem confusão com esses dois. Esses artigos, eles fazem a frase ficar mais certinha, né? Como eu falei, se eu tenho um copo na mesa ou eu tenho o copo na mesa. Naquele copo. Eu vou num mercado ou vou no supermercado que você conhece. Esses tipos de coisas que fazem diferença. Um erro muitíssimo comum que muitas pessoas cometem ao falar de artigos, principalmente o O, o A, os As, é antes de nomes próprios, ou antes de coisas que já são específicas. Então, se eu falo A Carolina está aqui, já é específico. Porque eu só estou falando que tem que estar aqui, é Carolina. Eu não preciso, não é que não precisa, não se coloca o The em inglês. Então, eu não falo The Carolina is here. Não, simplesmente Carolina is here. Carolina is here. Porque eu já estou especificando. O nome do artigo The é artigo definido. O nome do A e o N é indefinido. Se eu falo, existem várias Carolinas. Ah, uma Carolina está aqui. A Carolina is here. Sei lá quem que é. A Margaret está aqui. Uma Margaret está aqui. Sei lá quem que ela é. Então, nesse caso, é uma qualquer. Mas quando eu sei quem que é a pessoa e é específico, aí eu coloco o The. Mas para nome de pessoas, não precisa. É a mesma coisa com o Brasil. Eu moro no Brasil. Mas em inglês fica I live in Brazil. Não I live in the Brazil. Por que, então, que nos Estados Unidos eu falo The USA? Só para antes de ter dúvidas, porque muita gente faz essa pergunta. Porque USA é uma junção dos estados. Não é o nome. O nome do país, muitas pessoas querendo ou não, é como se fosse América. Estados Unidos da América. Por isso que muitos falam I am from America. Muita gente gosta disso? Não. Mas é a realidade. Então, as pessoas chegam e simplesmente falam America. Mas se você for falar os Estados Unidos, você precisa colocar o The. Porque é The States. Não existe só aqueles estados. Mas eu estou me referindo aos Estados Unidos da América. Tá? Qual que é o outro que tem também os The... Putz, o árabe. Os Emirados Árabes. Né? Eu também preciso falar os Emirados. Então, é The Emirates. Porque existem outros Emirados na vida. Mas para especificar qual Emirados que eu estou falando, eu falo The Emirates. Entendeu? Então, eu preciso colocar esse The. O Reino Unido. Se eu falo Inglaterra, não falo The England. Não. Mas se eu falo O Reino Unido, eu preciso colocar o The. Porque se eu só falo Reino Unido, tipo, se eu falo só Reino. Fala, mas que Reino? De qual Reino você está falando? Então, eu preciso especificar The United Kingdom. Por isso que o The é usado para especificar. Então, preciso especificar, coloca o The. Não preciso, não coloca. Então, eu vou ler uma frase, tá? Que a gente vai... Que uma das frases que eu coloquei lá para o meu... Vou achar que é a frase. Uma das frases que eu mandei para os alunos fazerem. Que não precisava colocar o The, tá? Que algumas pessoas colocaram, mas que não precisava. Na verdade, quando eu falo que não precisa, é que não tem que colocar, por exemplo. Aqui, ó. Se a gente fala... Eu estou vendo... Vou ficar em vocês aqui do YouTube e achei. Eu estou assistindo uma novela ou filme na televisão. Não vou falar I'm watching a movie on the TV. Eu não preciso especificar que eu estou assistindo nessa televisão. Estou assistindo na televisão. Qual televisão? Então, se eu for falar assim, on the TV of my bedroom. Beleza. Aí eu estou especificando que é a televisão do meu quarto. Mas eu estou assistindo o filme na televisão. Não tem que ser específico. I'm watching a movie on TV. Agora, se eu falo que... Porque é obviamente que tem uma televisão ali na minha casa. Ou tem duas. Mas eu estou... Onde eu sempre assisto. Onde todo mundo assiste. Então, não é uma coisa que precisa muito de explicação. Agora, se eu chego para você e falo... Tem uma menina no telefone querendo falar com você. Eu não vou falar there is girl. Tem menina. Não. Cadê uma menina? Ou a menina? Que menina? A girl. There is a girl on the phone. Tem uma menina no telefone. Se eu falo there is the girl on the phone. O que vai dar a entender? Que tipo assim... Só tem uma menina que te interessa. E essa menina que te interessa está no telefone. Então, there is the girl on the phone. Nossa. A menina está no telefone. Então, o the... Ele tem essa força de ser bem específico. De ser tipo assim... Aquela que você queria. Aquele bem específico. E o a e o n não. Agora, entre o a e o n. Por que que tem duas para o mesmo significado? Para a mesma coisa? Simplesmente para a conexão das palavras. Para ser uma conexão melhor. Para você falar de uma maneira melhor. Por exemplo, se eu falo que tem uma maçã. Eu falo an apple. Por quê? Se eu não falar an apple. Fica a apple. A apple. Parece que eu quebro. Eu não consigo. Porque são duas vogais juntas. Tem uma maçã aqui. There is a apple here. A apple here não funciona. Então, eu preciso dar uma conectada para a fala ficar mais fluida. There is an apple here. Da mesma maneira, tem um elefante ali. There is an elephant there. Eu estou esperando a uma hora. I'm waiting for an hour. Não a hour. A mais hour começa com H. Não começa com vogal. Certo? Quando a gente vai usar an, é com palavras que depois do an, né? Tiverem o som de uma vogal. Porque a conexão das palavras em inglês, ela não é pela palavra em si ou pela letra. E sim pelo som que ela faz. Então, I've been waiting for an hour. Eu estou esperando a uma hora. É diferente de eu falar que eu estou esperando em um hotel. Porque a palavra hotel em inglês também começa com H. Porém, esse H tem som. Ele é o som de H. Então, não dá para eu falar N-H. I'm waiting for you in a hotel. N não combina. Tem que ser A hotel. A hotel. Não dá para eu falar A Apple sem eu parar. Vocês estão conseguindo pegar essa conexão das palavras? Então, sempre o A e o N, ele é muito mais intuitivo do que decorado. Porque ele é uma coisa mais natural. Você vai falar, tipo, ah, tem um carro na rua. There is a car. There is a car. Você nem pronuncia o A. There is a car. There is a car. Aí, se você fala que tem, deixa eu ver. Um ovo. There is an egg. Automaticamente já vai o N-E-G. Porque não dá para falar there is a egg. There is a egg. Você trava para falar. Então, o A e o N, ele é muito mais intuitivo. É de falar o que sai com um som com mais facilidade. Tá? Agora, tem essa diferença, né? Algumas pessoas também já me perguntaram. Podem ir mandando dúvidas aqui, tá? Eu estou vendo que eu vou explicando e eu vou lembrando de dúvidas que as pessoas vão mandando. E é muito comum. Esses artigos é uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender mesmo em inglês. Porque ele ajuda a gente a formar frases melhores. E hoje eu estava vindo, antes de eu falar da dúvida, hoje eu estava vendo um vídeo, no Instagram mesmo, de uma outra professora de inglês. Que ela falava, ah, eu vou escrever. Ela está pedindo para eu escrever o que eu estou falando, eu vou escrever. Uma outra professora de inglês que ela falava, a gente não faz sentido a gente ficar explicando para adultos sobre cores, ou sobre palavrinhas, sobre coisas pequenas, né? Você precisa ensinar adultos que querem aprender inglês do zero a formar frases em inglês. E é exatamente isso que eu faço, né? A gente aprende do começo a formando frases. Dentista, você tem algum curso? Tenho dentista, tenho sim. Tenho dentista, não estou nem olhando. Kátia, desculpa. Tenho, Kátia. É só você clicar aqui no meu perfil, você vai ver no link da bio, você vai ver ali. Alguns, né? E aí eu já vou falar sobre isso também, porque tem muita gente perguntando. Pô, eu fico super na dúvida, você tem vários cursos e tal. Mas o curso mais completo, vocês vão ver ali, que é a comunidade. É o curso completo, é o Unlock. E ali eu ensino para vocês tudo, tudo, tudo desde o zero. Esse é o curso que eu mais recomendo, porque é o curso que você vai aprender tudo mesmo. Mas, Ju, eu vou compartilhar uma tela no YouTube para todo mundo ver. Mas antes, deixa eu só falar. Eu faço esse negócio de ensinar vocês a formar a frase desde o começo, porque é a coisa mais legal da vida. Você conseguir, em uma aula de inglês, sair formando uma frase. Falar, poxa, eu não sei nada de inglês, mas você faz uma aula, você sai falando frases. Do que você sair, só B, falando yellow, blue, red, sabe? Umas coisinhas tipo mão, dedo. Por exemplo, eu fui aprender a falar dedo do pé, depois que eu já falava inglês há um ano, eu acho. Bastante tempo, porque eu passei por muito tempo falando errado. Falando, porque, para quem não sabe, a palavra em inglês para dedo da mão e dedo do pé são palavras diferentes, né? Dedo da mão é finger e dedo do pé é toe. Então, eu falei muito tempo, the finger of the foot. Imagina, the finger of the foot. Então, isso é super errado. E é muito comum para a gente mais brasileira, assim, né? Que está acostumado a traduzir. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa primeiro aprender a formar frases. Depois, aí, corrigindo os erros, tá? Então, uma grande dúvida. Eu vou pegar aqui a folha para compartilhar, que a Maju aqui do YouTube pediu. Eu vou colocar os exemplos todos que eu estou falando, mas aí a galera tem que estar no YouTube para assistir, tá? Mas vocês aqui do Instagram, vocês podem me perguntar, que eu vou falando igual também. Deixa eu pegar aqui a folha para compartilhar. Uma diferença de A com 1, né? Quando a gente pensa, ah, mas se A é 1, qual que é a diferença com o 1? O 1 de 1. O 1, ele é numérico. Ele especifica que não é 2, é 1. Somente 1. Então, o 1 é 1 que não é 2, vamos dizer assim. O A ou N, ele é um qualquer. O A ou N. Então, é um qualquer. Sem especificar nada. Então, se eu falo assim, ah, tem um cara na porta. Não é que tem uma pessoa somente. Pode ser que esteja, tipo assim, veio um cara do correio. Veio um cara te entregar um negócio do correio. Pô, pode ser que tenha dois caras ali, um com ele dentro da van. Mas eu falei que there is a guy. There is a man there. There is a man outside. Tem um homem ali fora. Um homem qualquer. É diferente de eu falar there is one man outside. Aí eu tô muito especificando que tem um, somente um. Fica tranquilo, não tem dois. Então, é muito diferente de eu usar o one pra usar o N ou o A, tá? Então, as frases que eu usei, que a Ju queria, there is an apple here, there is an elephant there, eu acho. Tem uma maçã aqui, tem um elefante lá. Eu sempre usei com there is, é muito mais fácil. There is a car on the street. Peraí. Opa, pausou pra mim no YouTube, no Instagram. There is a car on the street. There is a man outside. E aí, o the que eu falei, né, que era a frase, por exemplo, I am watching movies on TV. Direto, não precisa do the TV. E quando que eu vou precisar falar o the TV? Se eu for pra algum lugar mais específico. Por exemplo, tô indo no mercado. Eu não posso falar I'm going to market. Por que que market? I'm going to the supermarket. Tô indo para o supermercado, tá? Tipo, você sabe qual que eu tô indo. Se eu for falar o nome do mercado, aí eu não preciso colocar o the, porque já está especificado, tá? Então, ó, I am going to the supermarket. Tô indo para o mercado. I am going to Carrefour. Aí eu já não preciso. Por que? Eu já especifiquei onde eu vou. Não sei escrever Carrefour. Não preciso falar novamente que é, tipo, o Carrefour, tá? Tipo, você já sabe onde que é. Ah, a frase que a Majuca é do hotel e a hora, beleza. Então, por exemplo, I've been here. Eu tô aqui for an hour. Tô aqui a uma hora. I've been here in a hotel for an hour. Eu tô num hotel. I've been here in a hotel. Não, I am. Vai, eu não vou deixar a frase mais long. I am in a hotel. I am in a hotel. I've been here for an hour. Então, quer dizer que uma hora é, porque o hour é uma consoante, mas que tem som de vogal. Da mesma maneira acontece com palavras que começam com vogal em inglês, mas sem som de consoante. Qual que seria essa palavra? U, U. U em inglês. É muito importante vocês todos saberem os sons das palavras em inglês. Ah, mas eu primeiro tenho que aprender a falar? Sim. Primeiro você vai aprender a fazer umas frases. Vai aprender a se comunicar. Mas depois disso, você vai ter que começar a aprender o som das vogais. Qual que é o som do A, E, I, O, U em inglês? Eu tô devendo esse vídeo. Acho que eu vou fazer esse vídeo. Porque é uma coisa que poucas pessoas realmente falam, mas é muito importante sim saber. O A, E, I, O, U em inglês, ele tem o som do A, E, I, O, U. Mas ele também tem o som do E, E, U. E, E, U, O. É, peraí, agora eu me escondi. Ó. E, E, U, O, U. Esse é o A, E, U, U que eles mais usam, que as crianças aprendem na escola. É, E, Ê, O, U. Entendeu? Por quê? As palavras mais curtas, elas vão ter esse som. Então, a gente vai até mudar aqui sobre um pouquinho de artigos pra pegar uma coisa pra mostrar pra vocês. Se eu for falar chapéu, é hat. Se eu for falar gato, é cat. Por mais que o A tenha som de EI. Né? Então, em palavras, quando eles se conectam, eles fazem outro som. Se eu for falar um animal de estimação, com E, é pet. Se eu for falar que eu estou magrinha, é fit. Né? Ou se eu for falar que isso é... É rosa, eu falo que é pink. Né? Ou outra, se ele é um policial, eu posso falar que ele é um cop. Ou se algo é... O que eu posso achar aqui? Thought, thought, lot, lot. Lot. De muito, lot. E aí, com o U, eu posso usar a palavra cortar, que é cut. Então, vocês estão vendo o som? Como ele é diferente? E aí, o que acontece? Quando o U tem som de consoante, ele vai ter o som do Y. O que é som do Y? É aquele I, I, I. Então, esse som de I é consoante. Então, quando eu falo U, é o som do Y. Quando eu falo Young, é o som do Y. E aí, quando eu falo Unicorn, começa com U, porém tem o som do Y. Todas essas palavras U, Young, Unicorn, começam com esse Y. Então, tem som de Y, tem som de consoante. Então, eu não falo A, N, Unicorn. Eu falo A Unicorn. Ele até combina A Unicorn. Olha a diferença de falar A Apple. Ele quebra. A Unicorn combina. Não vai falar N Unicorn. U não dá. Então, existem algumas palavras que começam com o som do U e que tem som de U. Por exemplo, guarda-chuva. Umbrella. Umbrella. Aqui é diferente. Unicorn, umbrella. Tá vendo a diferença? Meu tio é uncle. Tá vendo a diferença? Tá? Então, an uncle. And I need to buy an umbrella. Eu preciso comprar uma, um guarda-chuva. Tá? Deixa eu ver uma pergunta que veio aqui do YouTube. Gostaria de, além de fazer o curso completo com você... Opa! Obrigada. Gostaria de saber se você me dá aulas preparatórias para entrevista de trabalho. Pois terei uma final deste mês e gostaria de me preparar. Eu juro que eu não pedi para esse comentário estar aqui. Mas é muita coincidência, Alessandra. Porque sábado agora, gente, eu vou fazer a aula preparatória para entrevistas. Então, Alessandra, para você vai ser sensacional. É uma aula que eu criei, que eu inventei do zero, tá, gente? Essa aula não tinha, não existia. Era para ter sido sábado passado. Porém, eu estava muito ruim na minha garganta. Eu não conseguia falar. Estava um pouco rouca. Então, eu adiei para sábado agora. Então, Alessandra, sim. Você vai ser muito bem-vinda dentro do curso completo. E, por favor, venha para sábado. Essa aula de sábado vai ser um aulão. Onde eu vou estar ao vivo com os alunos. Tipo assim, só que não assim porque vocês vão estar falando comigo também. Vai ser fechado no Zoom e tal. E eu vou estar conversando com vocês. Explicando o que deve fazer, o que não fazer. Preparar vocês para uma entrevista. E fazer perguntas. Como que você responderia? O que você não pode responder? O que você deve responder? Então, para você, Alessandra, que vai ter uma no final desse mês, vai ser sensacional. Eu já fiz essas situações de entrevista várias vezes com alunos no particular. E aí, essa ideia de criar um aulão, um minicurso sobre isso. Veio porque um aluno estava muito precisando de fazer aulas igualzinho ao Alessandra. E ele falou-se que ele não estava conseguindo fazer particulares. Ele precisava de uma coisa muito, muito específica. Então, criei essa ideia. Então, vai ser sábado agora, tá, gente? Então, quem quiser, me chama, fala comigo. Coloca aqui, me chama no direct. Porque a aula já, as inscrições estão abertas. E essa aula é uma aula em grupo. Mas que todo mundo vai se encontrar no Zoom. E vai ter um momento que todo mundo vai falar, tá? Porque é aquele momento que eu vou estar entrevistando cada um de vocês. Então, a gente vai estar uma aula super interativa ali. E o valor para participar é R$99. Não é um valor gigante, não é um valor grande. E vocês entram por esse valor e têm acesso a várias coisas dentro da plataforma. Não é que vocês vão assistir essa aula e acabou. Vocês vão poder assistir de novo. Vão ter acesso ao PDF, né? As explicações. Há atividades, exercícios dessa aula para vocês colocarem em prática. Vocês também vão ter acesso às aulas mensais durante um ano. Que eu faço com todos os alunos. Que a gente faz várias coisas em grupos fechados. Vai ter acesso ao Instagram fechado também. Que a gente está tendo esse desafio. Que hoje é sobre o tema de artigos. E que acabando essa live, eu vou lá no Instagram fechado. Para corrigir e explicar para vocês o porquê que é o certo. O porquê que é o errado. E por isso que eu me inspirei nesse tema para fazer a live aqui com vocês. Então, Alessandra, tem sim como você fazer essa preparação para entrevista de trabalho. Não percam. As inscrições estão abertas até sexta-feira. E o curso completo vai ser muito, muito legal. Todo mundo que quiser. Ele é bem completão. Tem muita coisa lá dentro, tá? Me chama no direct sim. Que bom, que bom. Que bom que você ficou feliz. Foi uma super coincidência, muito legal. Alguém tinha falado para eu. Falo com você no direct sim. Direto comigo. Todo mundo que tem essa dúvida, gente. No Instagram, só eu mexo. Não tem ninguém. Equipe da Maria que responde. Às vezes tem gente que responde no WhatsApp, né? Que é a equipe que trabalha e tal comigo. Que você responde no WhatsApp. Mas no Instagram, só eu tenho acesso. Então, só eu respondo. Então, vocês podem mandar mensagem no direct. Que quem vai responder é só eu mesma, tá? E aí a gente vai conversar lá. Então, vocês estão entendendo a diferença do som das palavras? O A, N e o A, claro que numa hora de falar, ele não vai fazer tanta diferença assim. O som vai ser muito rápido. Porém, numa escrita, ele faz essa diferença. E na hora de ler, as pessoas conseguem ler se você está falando certo ou se está falando errado. Agora, o D, ele faz total diferença. Porque ele especifica o que você está dizendo. Então, se eu simplesmente ignoro o D, ou não coloco, ou coloco ele numa situação diferente. Pode dar um conflito de entendimento. A pessoa não entender diretamente o que você está falando para ela, tá? Então, é importante aprender a usar os artigos. Vou deixar aberto para perguntas agora. E eu vi que alguém me falou sobre o who's. Deixa eu ver se eu acho essa pergunta que foi lá em cima. Será que está aqui ainda? Bom, mas eu não estou achando a pergunta. Mas eu vi que alguém perguntou. Pode explicar sobre o who's? O que é o who's? Vamos lá. Vou explicar rapidinho, tá gente? Que não é o tema dessa live. Para a gente liberar todo mundo. Ali é de... O Lucas é o que manda ele. Who's? Who's é a posse do who. Ou seja, quando eu falo assim. Who are you? É quem? É você. Agora, e se eu quero perguntar. Mas de quem é esse esmalte? De quem é esse esmalte? Esse de quem é who's? É isso. Então, como que eu falo? Who's is this new polish? De quem é esse esmalte? Ou simplesmente, who's is this? De quem é isso? Não confunda o who is com who's. Porque hoje, lá no meu story, eu falei sobre pronúncia, né? Who's tem som de Z. Who is tem som de S. Who's this? Who's this? Quem é essa pessoa? Agora, who's is this? É de quem é isso? Explicado? Tirado a dúvida? De como que usar o who's? Mais alguma pergunta antes de eu encerrar? Hoje a live foi rapidinha. Porque o tema artigo, ele é um tema tranquilo, ele é um tema simples mesmo. Ok? Certo, gente? Obrigada por estarem comigo mais uma segunda-feira. Então, eu já quero avisar aqui para vocês que quem tiver interesse em entrar para o curso completo, ele está aberto. E quem estiver também querendo participar da entrevista pró que vai acontecer sábado, ao vivo, fechado, somente comigo e com os alunos. Ele acontecerá no sábado. O horário a gente está definindo se vai ser de tarde ou se vai ser de noite. Porque eu vou fechar isso com os interessados, né? Com quem estiver lá dentro. A gente vai fechar o horário certinho para que todo mundo entre, para que caiba todo mundo. Então, eu espero vocês. Me chamem do direct, como eu falei, sempre eu que vou responder. E a gente se vê semana que vem. Obrigada por mais uma live. Bye, bye, guys!